Está todo mundo vendo como a construção da usina elétrica de Belo Monte está sendo discutida. A gente vê aí as estrelas da Globo se posicionando contrárias ao projeto, a mídia começando a dar alguma atenção ao assunto, e principalmente, está tendo um debate sobre a produção de energia elétrica no Brasil, isso é muito bom. Mas a gente não pode esquecer que a construção de Belo Monte já começou, e se a gente não se posicionar rápido, pode ser tarde demais. Então vamos se juntar, galera, vamos se unir, a nossa equipe já está nisso há dois anos, são mais de 120 horas de materiais, em três expedições ao Xingu, cinco protestos, 87 entrevistados. E tudo isso a gente fez com o nosso próprio dinheiro. Esse é um filme totalmente independente, o que significa que a gente não tem o rabo preso com ninguém. A gente tem a liberdade para fazer um filme sério e investigativo, sem medo. Ao mesmo tempo é muito difícil, porque fazer cinema é caro, e a gente não tem grana para editar e finalizar o filme. E é por isso que eu estou pedindo a sua ajuda. Saca só o material que a gente já tem. Hoje a Amazônia é uma província energética do Brasil. Hoje 9% da energia do Brasil está na Amazônia. E se o plano para os próximos 10 anos for executado, 25% da energia brasileira sairá da Amazônia. Nós estamos buscando no projeto Belo Monte a possibilidade de termos um ícone, uma referência, um paradigma para outros projetos que virão se instalar no estado do Pará. Chegou, eu te diria, por que não dizer, uma alternativa para alavancar o desenvolvimento regional. Quem arrematou a obra através de leilão, que é o consórcio Norte Energia, eles sabem perfeitamente que para começar a obra, para eles receberam a licença de implantação da obra, eles têm que cumprir alguma dessas condicionantes. Não cumpriu nem 10 desses, 40, até agora. E mesmo assim o IBAMA inventou algo que não existe na legislação, que é uma licença de instalação parcial. Você tem um conflito de interesse entre quem está construindo a obra e quem fiscaliza a construção dessa obra. Quem está construindo a obra é o consórcio Norte Energia, que é composto em sua maioria por empresas do governo. E quem fiscaliza a obra é o Instituto, é o IBAMA, que também é do governo. Então os dois têm o mesmo patrão, e isso cria um conflito de interesse, que quando o IBAMA aperta um pouquinho, é demitido o presidente e... Belo Monte vai trazer um dano ambiental e social como nunca se viu em relações hidrelétricas no Brasil. E o mais importante, talvez do ponto de vista econômico, que atinge toda a sociedade brasileira e não só a sociedade da Amazônia, é que essa obra não vai gerar nem metade da energia que o governo federal propaga. Mas isso tem solução. Faz outra barragem, faz outra, e faz outra até São Félix lá em cima. Isso está planejado, só que está sendo escondido, ocultado. É indispensável construir energia a montante de Belo Monte para viabilizar Belo Monte. Coisa que a eletronauta diz que não vai fazer. E o governo diz que não vai fazer. Vai ser uma única hidrelétrica. Isso é uma mentira. Não pode ser uma única hidrelétrica. Mas vai gerar 40 mil empregos durante dois anos, gente. Depois essas pessoas vão ficar desempregadas. Em Altamira, que já é uma situação de risco, uma situação de guerra, sabe? Porque lá se mata líder comunitário, se mata freira, se mata missionário, se mata sindicalista por causa de terra, sabe? Imagina botar 100 mil pessoas que praticamente vai dobrar a população de Altamira. Altamira tem muito caso de estúdio. E violência contra a mulher, violência sexual. A situação das meninas, né? São levadas, enganadas para trabalhar em casa de família e são jogadas dentro dos prostíbulos. Eu me lembro de Tucuruí. Tinha uma rua só, só uma rua. Tinha 325 cabaré. A cidade de Tucuruí, na época, na época, servia só como cabaré para o povo que trabalhava na barragem. Então, desse jeito, não pode continuar. Altamira não pode ser assim. Altamira não pode se transformar num cabaré da usina. A Constituição Federal, ela é muito clara quando diz que qualquer interferência em áreas indígenas que possam ser causadas por hidrelétricas, como essa, é preciso a oitiva, é preciso que o Congresso Nacional ouça as comunidades indígenas antes de decidir. A FUNAI realizou as oitivas, certo? Foram feitas mais de 30 reuniões nas aldeias em que nós levamos, junto com o empreendedor e o Ibama, todas as informações para que os indígenas soubessem exatamente todos os pontos do empreendimento. O Congresso se reuniu, deu autorização para Belo Monte sem ouvir sequer um indígena. Isso é extremamente grave, porque isso mostra que o governo federal não quis debater com a sociedade brasileira e principalmente com aqueles que vão ser diretamente atingidos por essa obra, o projeto. Isso nos deu, no primeiro momento, uma desconfiança muito grande de que algo extremamente podre está acontecendo. No caso do Xingu, a questão indígena é chave, né? É o Rio dos Índios, são 25 povos aqui na bacia do Xingu. Infelizmente, a Eletronorte sempre teve uma relação próxima com a FUNAI. Então, o que aconteceu desde então é que a Eletronorte vem cooptando os indígenas da região. Estão investindo centenas de milhares de reais para comprar lideranças políticas, lideranças indígenas e lideranças do movimento social. Mas mesmo assim, nós estamos fazendo, nós estamos conseguindo mobilizar uma boa parte da sociedade, boa parte dos povos indígenas e eu tenho certeza que daí vai surgir um grupo de resistência muito forte que eu espero que culmine com o acampamento lá onde pretende se construir o canteiro de obras. Vocês são contra hidroelétricas? Não. A gente é contra um processo atropelado da forma como esse processo está acontecendo, que não considera todos os custos socioambientais. O que a gente vê hoje é um cronograma de engenharia, precisamos construir, precisamos gerar energia e o que dá, o que der para fazer de preparação da região nesse meio tempo, ok. Se não der também, deixa para lá. Depois a gente faz, um depois que nunca vem. Mas historicamente, você faz grandes empreendimentos como esses de barragem e você subestima e minimiza ao máximo os investimentos socioambientais. Um dia que nós pudermos fazer um planejamento honesto, essa conta vai ser outra. E outras fontes de energia vão se tornar viáveis, que hoje são desprezadas. É por isso que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso. O empreendedor da obra fica com os lucros desse empreendimento e a sociedade brasileira que vai pagar pelos custos ambientais que foram causados por eles. quer dizer, eles ficam com o lucro e socializam o prejuízo com todos nós. Eu não tenho medo nenhum. Nem polícia, nem gente mal. Eu tenho que entrar e parar com eles. De novo, de novo, ninguém aguenta mais. De novo, a síndrome do se dar bem, da corrupção, do dinheiro de qualquer maneira. Não é assim, gente. A gente tem que aprender. Um belo dia a gente tem que aprender. Eu acho que esse belo dia é belo monte. Esse filme vai ser editado e finalizado com financiamento coletivo através de um site chamado Catarse onde qualquer um pode entrar e doar dinheiro para um projeto que acredita. A gente não escolheu esse tipo de financiamento por acaso, pois mais do que um filme, isso vira um ato político, de um povo se mobilizando pelo acesso à informação e pelo direito de participar das decisões do país. Até agora, esse filme estava sendo financiado pela própria equipe. E a gente só chegou até aqui porque a gente sabe que junto com vocês dá para parar essa obra. Então faça uma doação. A gente tem que conseguir R$ 114 mil em 30 dias. Parece muito, mas na verdade não dá nem para levar o filme ao cinema. Mas é o suficiente para publicar na internet e espalhar essa informação. Mas tem um detalhe. Se a gente não alcançar o valor total, o dinheiro volta para os doadores e o filme não fica pronto a tempo. Qualquer quantia é bem-vinda e é extremamente fácil e seguro doar. Então doem. Ajude a Parabela um monte e a começar uma discussão séria sobre a política energética do Brasil. A CIDADE NO BRASIL